E aí, pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem? A gente já gravou as atividades e eu espero que vocês aproveitem bastante na hora de fazê-las. Isso mesmo. Filma, manda pra gente, que a gente adora ver vocês. Aí assim a gente já consegue avaliar e dar nota em todo mundo. Isso mesmo. Tá bom? Boa aula pra vocês. Aproveite. Tchau, tchau. E aí, pessoal? Olha o nosso campo de futebol. Hum, muito bem observado. Futebol? É, vai ser parecido. Que futebol é esse? Eu e a Dani, a gente tem uma bexiga cada um e a gente colocou um copo aqui no meio da mesa. Copo de? Plástico. Plástico. Muito bem observado. Esse meio aqui, a gente vai colocar o copo pra poder iniciar. A gente fez uma marcação lá atrás e uma marcação lá atrás também, que seriam os gols. Exato. E a atividade vai funcionar da seguinte forma. Eu vou encher a minha bexiga, a Dani vai encher a bexiga dela. E o objetivo é empurrar o copo somente com o ar da bexiga. E a gente vai ter que fazer o gol. Posso dar um exemplo aqui? Vamos lá. Só que aqui tem que ficar atrás da linha. Isso. Porque se a gente fizer assim, não vale. Vai. Ó. E aí? Não foi. Vai ter que correr. Agora foi. Vamos lá, então. Preparado? Tres, dois, um. Viro, viro. Boleiro. Boleiro, vai. Na casa de vocês. Fica legal. Aí como a mesa vai ser grande, vocês vão ter que ir até o copo. Então não vai ficar só atrás do gol. Eu e a Dani, querendo ou não, a gente passa algumas vezes, porque o ar não chega. Ainda mais se a mesa for grande. Então você pode chegar, ó, com a bexiga bem próxima ao copo, que ele consegue com a maior força. Tudo bem? E pode ser de dupla. É isso. Eu e o Thiago jogamos com duas outras pessoas. Aí fica legal. Não joga de um lado, não joga de um outro. Isso, é bem bacana. Um já fica com a bexiga cheia esperando, enquanto o outro também enchendo. E assim, ó, copo de plástico ou de papel, tá, gente? Não copo de vidro. Até ficar de vidro, o ar não vai conseguir engoar. Além de ser perigoso. Lembrar disso. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Oi, tudo bem? Dani, vamos fazer uma atividade bem diferente hoje, tudo bem? Vai ser legal isso aqui. Vai. Chama Pinga Copo, tudo bem? Tudo bem. A gente montou uma pirâmide de copos perto da Dani, que são a base é quatro copos, depois vem três na frente, dois e um, para poder formar um triângulo. Copos de? Plástico. Plástico. Muito bem, Dani. A gente colocou um pouco de água embaixo deles, porque a gente vai usar esta bolinha aqui, ó. Se a bolinha pingar nele e bater, talvez ele acaba sendo derrubado. Então, a gente colocou um pouquinho de água só para ele ter estabilidade. Isso mesmo. O objetivo do jogo é o seguinte, eu jogo a bolinha, ela tem que pingar na mesa e entrar dentro do copo, tudo bem? Eu tenho oito bolinhas comigo, eu vou tentar oito vezes, então. Oito tentativas. Depois a Dani tem o direito de tentar mais oito vezes e a gente vê quem conseguiu fazer mais pontos. Se cair três no mesmo copo, vai ficar ali, até ele acabar com a bolinha que estou. Problemas nenhum, tudo bem? Vamos lá, Dani, vamos começar. Não vou acertar em um, hein, Dani? Oi, é só pular um nisso. Melhor? É só pular? Opa! Um ponto. Opa! Passou. Pular? Só fiz um ponto só, hein? Só fiz um ponto só. Isso. Vamos lá, Dani, agora é a sua vez. Minha vez agora? Vamos lá, então. Vai. Valendo. Valendo. Oh! Um ponto. Olha como que ela desceu. Quase. Oh! Mas está batendo na trave, hein, Tiago? Opa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, 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 ai. Agora vai, hein? A última. Quase que você faz mais um ponto. Puxa a vida, hein? Então, totalizamos dois pontos para Dani e um ponto para mim, pessoal. Muito bem. Aí, vocês podem fazer a variação da seguinte forma. A base que está atrás pode valer um pouco menos pontos. Aí, vamos subindo. Base da frente um pouco mais, a outra e a primeira que só tem um copo, como é mais difícil, é, vamos supor, vale dez pontos. Tudo bem? Aí, agora, tem vocês que escolhem. Mas é muito legal. Vale a pena fazer, hein? Até mais. E eu, tchau. Tchau, tchau. E aí, gostaram de atividade? Ah, Dani, eu acho que precisa aproveitar, né? Que legal, então. Porque a gente gosta muito de passar as atividades que são muito divertidas. Isso mesmo. E aí, semana que vem tem mais. A gente se encontra. Tá bom? Tá bom? Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para a gente ou até mesmo enviar um e-mail, que já está aqui no final do vídeo. Então, tá bom. Tchau. Até mais, gente. Tchau. Tchau.